Esse adorador que já amanhece adorando Esse adorador que tem milagre esperando Esse adorador quando abre a boca Faz o inferno estremecer Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração Move a mão de Deus Move a mão de Deus